Senhor Presidente, está me ouvindo agora? Alô? Oi, estou ouvindo, deputado. Agora sim. Está ouvindo? Sim, pode seguir. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quero hoje manifestar aqui a respeito de uma situação da qual nós já esperávamos que acontecesse. Senhor Presidente, a turma do STF decidiu retirar do processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a delação fabricada por Antônio Palocci. É muito importante que isso esteja acontecendo, senhor presidente, porque isso influenciou na campanha de 2018 e permitiu também que o acesso da defesa do ex-presidente possa então agora munido dos documentos, dos acordos de leniência da Odebrecht com o Ministério Público. Isso é importante, senhor presidente. Nós entendemos que a justiça deve cumprir exatamente as regras do direito e ao presidente Lula lhe foi negado, através de seus advogados, que ele pudesse ter feito uma defesa, que é o direito de todos e que o processo judicial fica constatado que foi julgado politicamente. Politicamente viciado foi esse processo. A cada dia aparecem, nas evidências que nós estamos assistindo, essa partidarização da ação do julgamento pelo, então, na época, juiz Sérgio Moro. Isso reforça para nós o pedido de que haja uma leitura no pedido de suspeição de Moro na questão e anulação do processo contra Lula. Suspeição dado o fato de que não houve por parte da sua defesa as oportunidades necessárias. E anular esse processo arbitrário contra o presidente Lula é o nosso principal objetivo e também o critério do restabelecimento do nosso Estado democrático de direito, do qual ainda nós confiamos. O impeachment da presidenta Dilma sem devido crime e também a prisão de presidente Lula e a negação dos seus direitos em poder, como todo e qualquer outro possa, os seus advogados, ter acesso a seus autos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputada. Agora, com a palavra, o deputado Paulão. Boa tarde. Queria cumprimentar o presidente e todos os colegas parlamentares de forma destacada.